Vamos lá, eu não sei do que se trata Não sei mesmo O que que é esse negócio aqui? Vai travar Shift lock, ó, shift lock Forçado, mano, pra que colocar shift lock Aqui? Eu não entendi Valeu, tá Quem que indicou mesmo? Quem que indicou mesmo? Tá, pingo, mano, tá muito alto Tá muito alto, não sei se é meu fone de ouvido Vou puxar mais um pouquinho Sei que os pich, pich, tá Volumil monstro aqui, hein Soquinho, soquinho, soquinho Só tem um soco com a mão Isso aqui é, vamos dar uns tabass, ó Cala a boca, vai indicar Adopt, nada, toma, toma aí, ó Bom, todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Everybody pronto? Ih, tem alguém voando ali, mano Ai, filha da mãe Behind ele aqui, toma isso aqui, ó Simulador de tapa? Ah, meu Deus Nossa, mano Dá pra combar, porque eu só nem levanto Eu não sou muito fã desse tipo de jogo Vocês sabem, né? Claro, né? Mas toma aqui, ó Toma aí Olha ele Ixi A gente já jogou isso aqui, mano Acho que a gente já jogou isso aqui Ou um semelhante a esse Slap Battle, exatamente Slap Battle a gente jogou Mas isso aqui não é Slap Battle Mas é Tá, tem sistema de partida Provavelmente é pra eu falar assim Vou jogar uma partida ou não Eita, o que aconteceu? Trocou os contro... Rewind Galerinha Galerinha nova E o Marcos Paulo Sempre que vocês quiserem saber o nome do jogo Como eu sempre digo É só ir lá no meu perfil do Roblox Lá mostra o nome do jogo Morri, mano Muita jogo Ó, eu vou dar mais uma chance para o jogo Vou dar mais uma chance para o jogo Vamos lá Vamos ver O que é isso ali, mano? É um gato? Ah, é um gato não É um cachorro É o Lucas Gumbel É ele mesmo, mano Carinha que o YouTube não gosta Ah, gente, sério, mano Eu não vejo graça não Desculpa Eu sou muito chato Nossa, como eu sou chato, velho Eu admito Como eu sou chato na hora de escolher um jogo para jogar Meu Deus do céu Às vezes eu não me aguento Ó lá Empurrou o coleguinha Você merece também Vai lá Vai lá Ai Ai Tô voando em pé ainda Voando em pé Ó, um bom short vídeo aí, ó Vamos ver que eu clipar isso aí Bom, galera É o seguinte Eu não vou ficar jogando isso aqui, não Não tô vendo Não tô vendo uma luz no fim do túnel Não sou fã de jogos sem partida Sem sistema de partida Por tempo Ou de maquiagem atingir tantos pontos Ó, tá aqui Tchau Tchau e tchau